o vídeo de sabadão tem que ser surtidão olha guerreiros o corola garboso style demais né sensacional né a gente terminou a revisão de 200 mil dele e olha aqui ó deixa eu mostrar para vocês olha o chaveiro onde tá aqui do Murilão Olha só Everton top ganja sensacional BDA Brasil Olha aí a bandeira garrado na orinha Murilão fez presença em Murilão fez uma presença então guerreiros o carro tá aqui previsão pronta tá faltando só chegar junto da tampa de válvulas que chegará em breve e convite sabadão tem que ser surtidão e mostra vocês o resultado escuta a melhor melodia E aí E aí E aí nota 10 né nota 10 guerreiros então vamos lá como vocês perceberam o mig o mig não veio ele ficou em casa dormindo falei dessa vez ele não vai me derrubar ele foi e aí o que acontece vamos lá aqui vamos eu vou encerrar agora vamos lá encerrar parte de tomada de serviço vamos ver como é que ficou a caminhonete depois de lavada certo depois que lavou a caminhonete é presença demais a caminhonete é presença demais da conta todo mundo da voela pessoal até o pessoal que ele lavou ela falou assim ela ele falou assim Nossa que cor bonita Beleza então lá vamos lá que vão terminar e dessa vez o mig não vai me derrubar certo porque ele foi em casa dormindo então dessa vez eu vou bater a cabeça nem que meu boné vai cair nem nada Beleza vamos dar um confere lá então eles vão finalizar ali a gente vai chegar perto da caminhonete estamos fazendo a baba de águia lá vamos vimos uma uma lâmpada queimada vamos trocar a lâmpada aqui agora nossa caminhonete depois de lavada olha isso olha depois de lavada e olha também como é que ficou e olha só é sensacional negue isso e olha isso olha só essa cura que é não e o e o e o negócio seguinte tá todo mundo vem aqui no dia sacou essa coisa eu falo para vocês que nossa eu lembrar que quase foi ninguém quase foi minha eiros e agora a gente vai encerrar esse vídeo aqui ou melhor vamos encerrar as tomadas de vídeo e nós vamos começar daqui a pouco pergunte mecanetão e aperito mig sabe por que o mig ficou em casa e viram que o fome não traz ele ficou dormindo lá a gente deixou ele lá entendeu e deixou ele em casa e ele ficou lá ufa a gente conseguiu sair sem deixar o meio fora dele tá dormindo então deixa ele aí porque a gente veio no coro e aí eu falei tá dormindo lá e hoje ele não vai me derrubar hoje ele não vai lutar aqui é ele não tá aqui como se ele não tá aqui como que ele vai me derrubar não vai não vai portanto tô aqui ó meu Deus não vou bater a cabeça não vou cair no chão não vou sujar minha minha camisa não vou me molhar não vai cair meu boné ou que beleza o mig não veio não vai me fazer uma fatiqueza muito bem senhoras e senhores desta maneira mas vamos sim na hora de gravar as perguntas ele vem tá bom certamente que sim sim desta maneira nós vamos começar agora mais um pergunte o mecanetão e aperito mig o que é 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 Obrigado.